Você tem fã-clube? Tem, meninas que fundaram o fã-clube pra mim, no Instagram também, né, Léa? Tem no Instagram, você tem no Instagram também, Roque? Tem também, não sou pouca porcaria dele, né? Roque também tá nas redes sociais, gostei, gostei, Roque, tem um homem moderno. Agora eu vou te pedir outra vez, que é bom pra você, que você, ela vai te falar no meu Instagram o que elas falam comigo. Vem rapidinho aqui, Léa. Vem aqui, Léa, vem aqui. Pode falar a verdade mesmo. Vem aqui, vem aqui. Agora a gente vai saber, gente, através da Léa, que Léa fica sempre com o Roque. Léa, vem cá, conta pra gente. Aqueles pedidos. O que as meninas falam nas redes sociais pro Roque? De tudo, inclusive nudes, né, Roque? Roque já te pediram nudes? Não, mandam pra ele, mandam pra ele. Roque já te mandaram nudes? Já, amiga. Fala você, Léa. Teve uma que disse assim, Roque, eu faço qualquer coisa pra trabalhar aí. Até tirar roupa pra você. E você que lê tudo pra ele. Eu? Você que lê tudo. Então, meninas, vocês estão mandando pra Léa. Vocês estão vendo? Então vocês estão mandando pra Léa. Olha só, gente. Roque, e você chegou a ver alguns nudes? Eu queria, mas não pude. A dona Léa tira tudo. Ela é minha filha, tira tudo. Eu sou amiga da esposa dele, eu não posso deixar. E o que a esposa dele acha disso tudo? Não, ela sabe administrar. Ela sabe que é... Que as pessoas se... Infelizmente, confundem. Entendi, confundem muitas coisas, né, Roque? Mas é legal receber os nudes, Roque. Eu fico feliz, mas eu nunca cheguei, não posso nem ver, né, que eu não deixo chegar pra mim. Você entendeu? Mas isso é muito. Eu, nessa hora, me considero um Dom João. Entendi. O Tony Cruz. Entendi. Meninas, por favor, Roque é casado, não fiquem mandando nudes pra eles. Mas tem um polêmio, minha filha. Burra amarrada come capi também. Para, Roque, pelo amor de Deus. Pergunta pra ele, pro teu esposo. Deixa o meu esposo quieto, Roque. Pelo amor de Deus, ensina essas coisas pra ele.